Estava adormecida Voltei agora, afinal No tempo da distância Sofri tanto Contei as horas, sim Fui campeã Da saudade mesmo assim Começar tudo outra vez E viver a vida Até quando? Até um dia? Até quem sabe? Até talvez Vou acreditar Como o suspiro do vento E a lágrima do mar Vou acreditar Como o suspiro do vento E a lágrima do mar Agora a verdade e a razão Estão no meu coração Você pode confiar Reconheci o efêmero e o verdadeiro Vou me doar pra você por inteiro Contemple a beleza da vida Fazendo sempre por merecer Amar Amar não é pecado É sorte então Não se deve oprimir A força de uma paixão Estava adormecida Estava adormecida e o tempo foi passando Mas de repente Um som se fez presente Era você Com sua voz sensual Dizendo meu amor Voltei agora a final No tempo da distância Sofri tanto Sofri tanto Contei as horas sim Fui campeã Da saudade Mesmo assim Começar tudo outra vez E viver a vida Até quando? Tchau 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 Reconheci o efêmero e o verdadeiro Vou me doar pra você amor inteiro Contemple a beleza da vida Fazendo sempre por merecer Amar não é pecado, é sorte então Não se deve oprimir a força de uma paixão